Vereador Silvio Zimmermann, que ora preside os trabalhos da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em casa, boa tarde. A nossa vida de política, a nossa vida parlamentar, às vezes ela recebe algumas surpresas. E hoje fui surpreendido aqui, novamente, por uma questão que ela chega a ser emotiva, ela chega a ser emotiva. Eu queria que a TVL me mostrasse aqui, rapidamente, para depois eu poder dar continuidade. Eu recebi aqui, agora, do Jean Ávila, que está lá atrás sentado, soldado Jean Ávila. Em 1995, ele recebeu esse agasalho nosso lá, quando ele foi soldado. E agora, ele foi meu soldado, teve a instrução comigo, o vereador Zeca, o senhor que conhece muito bem o que se fala da farda, o Ávila está sentado lá atrás. E agora ele veio me presentear com o mesmo casaco, veio entregar para mim o mesmo casaco. O Jean, que hoje é uma pessoa que está passando por uma situação bem complicada na parte da saúde. Quero desejar a você, Jean, que Deus te abençoe, que você tenha tudo de bom aí, e que, se for da vontade dele, que você toca a sua vida para frente, e pode ter certeza. Eu quero agradecer as palavras que você falou para mim, isso vão ficar marcadas para o resto da minha vida. Após 25 anos, praticamente, você vem aqui e entrega uma coisa que você recebeu com muito carinho, lá atrás, no momento em que você usou a farda. Isso aí me emociona com certeza. Muito obrigado. Dando continuidade, tivemos aí também um final de semana bem agitado, participamos da churrascada dos moradores lá da São Bernardo, o presidente Elcio comandou lá mais de 700 churrascos, churrascos foram vendidos, encontrei lá também o vereador Alexandre Matias, no momento em que a comunidade se organiza, e as associações, para poderem terem vida, muitas vezes precisam estar fazendo esses eventos para poder levantar fundos, para poder manter. E, ainda mais, a Associação da São Bernardo, digo de passagem, é uma das associações muito bem organizadas, sempre tiveram excelentes presidentes tocando lá, não que as outras não tenham, mas sempre tiveram aí um apoio, talvez, um pouco maior da comunidade, para que ela tenha isso, sempre teve isso aí, e como está tendo agora. Participei também da visita lá na Associação de Moradores na Vila Bromberg, o Paulinho lá fazendo a construção, preparando, citou também o nome do V. Exª, o vereador Alexandre Matias, que sempre deu uma atenção lá, o vereador Jovino, que é sua região lá também, estavam lá trabalhando, fazendo aí, preparando, parabéns ao Paulinho, fazer isso aí, levantar a associação, serviço voluntário. Festa de Rei e Rainha no Salão Dorf, parabenizar também lá o nosso amigo Zé do Rancho, e no domingo o nosso cantor e amigo lá, o Reis, lá da Associação Velha Pequena, onde também encontrei meu querido amigo Leandro Reis, meu querido amigo Adriano Pereira. Vários foram os compromissos, mas eu quero deixar aqui algumas questões que vêm tirando o sono de muita gente, e às vezes a gente não dá muita importância num determinado momento, e quando acontece, já foi tarde. Meu querido amigo e crítico, o senhor Edemir, ele sempre mantém informado, ele é uma pessoa muito atualizada na política. E ele já me falou, dias desses, que foi plotado na frente da sinaleira do Angelano, já comentei aqui, por pessoas aí, muitas vezes, falando que estão trabalhando por entidades, estão buscando dinheiro para alguém que está doente, mas são os verdadeiros charlatões. Hoje, por exemplo, novamente aconteceu isso, eu já solicitei para a fiscalização ir atrás e pegar. Hoje bateram no vidro, mal educado, querendo oferecer material. A pessoa está com o vidro fechado, não quer atender, tem que ter esse respeito. E isso aí começa a ocasionar até um certo receio, medo. Hoje está batendo no vidro, daqui a pouco pode fazer qualquer outra coisa. O Edemir, como uma pessoa educada, obviamente também não abriu o vidro, mas vem solicitando para nós, para que se tenha uma posição, que nós possamos acionar a fiscalização do município, para que a gente possa realmente resolver essa situação das Sinalheiras, que é complicada. Estive com o vereador, o vereador não, já foi, o presidente da CETERB, o Marcelo Churub, e nós terminamos agora, o vereador Mantel teve uma participação muito forte lá também, mais alguns vereadores, no asfalto da Rua Teodoro Passos. E agora, na época, foi retirado os pontos de ânimos, e agora foi solicitar para o Marcelo, o presidente Marcelo Churub, a possibilidade de estar fazendo, colocando os pontos novamente, e, se for possível, que já coloque aqueles pontos novos ali, para poder dar uma segurança até um pouco maior, um ponto mais bonito, já que a rua está ficando pronta, bonita, então, quem sabe, os moradores serão agraciados com novos pontos. E, para encerrar, problema com o BRK, novamente, nós estamos aí. Senhor presidente, 30 segundos para fazer o encerramento da minha fala. Mais 30 segundos, a vossa excelência. Muito obrigado. Vossa excelência segue a risca mesmo. BRK, loteamento PISC. O cidadão, lá no loteamento PISC, ele mora em uma localidade que não tem ainda o tratamento de esgoto, porém, já passa perto o tratamento. Já está se cobrando antecipadamente 50% do tratamento, que, para mim, já é errado, minha opinião. Mas, como está contratual, tem que fazer. E agora, para a surpresa dele, está havendo um termo de ocorrência de irregularidade, que ele ainda não instalou. Não instalou o esgoto na casa dele. Mas se nem passa a tubulação ainda. E já tem data aqui para ser até acionado judicialmente para pagar e multa dentro de incisos. E tentei hoje conversar com a BRK, não tive ainda a felicidade de saber o que está acontecendo. Mas o prazo de 15 dias, e esse cidadão vai querer, vão estar cobrando para pagar multa, não só ele, como todos os vizinhos. Enfim, estou tomando as devidas providências e, no momento próprio, estarei aqui de novo dando o retorno do que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Srs. Reddores.